Música Oi e ai pessoal daqui é o Martinez Para mais um vídeo E bem pessoal é assim eu não consigo Seja eu não consigo e isto está sempre a subir É para descer Eu não percebo Zés Já me faltam cerca de 223 subs Agora faltam cerca de 227 subs Eu não entendo Zés Eu não entendo o que está a acontecer aqui pessoal Isto basta partilhar Zés Vocês partirem Zés Isto não é para tirar nada Zés Isto é para meter Zés Vejam lá bem o que é que Mas pronto pessoal é só para Partilhar Zés Portanto bora lá estão aqui a jogar Eu acabei de acordar há pouco tempo Tive aqui uma noite de sono mesmo espetacular Dez horinhas de sono Fresquinho Assim é que é bom Mas pronto bora lá Pessoal Pokémon FireRed O que aconteceu Eu estive a fazer uma live stream Em que passei ali de fora Em que apanhei os translendários Foi uma live stream que eu fiz no canal Zés Que é a live stream que tem a capa a dizer video games Acho que foi a live stream Eu tenho que confirmar Zés Pronto foi a live stream 155 Ok pessoal Joguei lá Pokémon este Pokémon FireRed Portanto passei no canal MG stream 155 Ok Estive a jogar Pokémon FireRed E passei-lhe muita coisa lá Humm Para fazer coisa agora estamos quase Quase a chegar ao fim Ok Ontem também saiu aí Pokémon Um link escolhido no canal Ah Porque era o Pokémon que eu estava previsto para vir Portanto é isso Ok Antes de mais eu quero desejar um feliz Jogar lá vá ué Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Não chega Matinas chega Bem bora lá mas é jogar e caga nisso Bem Humm A gente tinha que ir a onde? Já não me lembro Zés Já não me lembro Ai ai já me lembro Já me lembro Já não me lembro Já me lembro Opa tudo sítio oh rapaz Tudo sítio oh rapaz Temos que ir ao Mount Amber E temos que ir buscar a Esmeralda Para quem não sabe é uma Esmeralda que depois tem que entregar ali àquele rapazinho que estava ali Mas quem vir a live stream vai perceber ok Humm Portanto é isso Ora lá É aqui a gente tem que encontrar a porcaria da Da pedra Ui Ui Acho que é para aqui Zés Que eu deixo para o outro lado e não fui para este Ah foste Ah não afeta Também não afeta Tens trocado Pokémon Porquê que ele está mais forte que o outro Zés Eu tenho que ir ver disto Zés Eu desorganizei-me tudo quando eu vou fazer live stream Tem que ir ver disto Tem que ir ver disto Porquê que isto está tudo muito trocado Não sei o que é que está a acontecer para aqui Mas já Espera aí Deixa-me só organizar aqui isto Portanto este está a nível 60 Entenda E o ultrapassar Este também está aqui Então para aqui Olha como é que é o ultrapassar mais potente que os outros Zés Acho que a Esmeralda era para aqui A Esmeralda Não diz que vai andar a ser o ultrapassar Pokémon Ai pois vai Porquê que o ultrapassar Olha que eu tenho aqui o ultrapassar Aqui... Se não estou a ser para apanhar Pokémon. Eu não quero isto. Eu não acredito. Espera aí que eu passo isto. É assim. Não. É isso. Até agora. Deixa eu ver este lado. Ui. Não. É mesmo por aqui. Ou seja, vou ver por aqui. Vou ver por aqui. Opa. O que é isto? Porquê tu tens aqui dois caminhos? Deixa eu ver o que é isto. Um sobe outro 10. O que é isto? O. É mesmo isto. É mesmo isto. Acho que eu precisava. Estava a me enganar. Mas já agora. Quer ver. O que é que ele vai dar. O caminho daquele lado. What the fuck? Ah. Vem andar aqui. Ok. Já percebi. Pronto. Já temos o que a gente precisava. Ui. Agora vamos embora. Vamos lá para aquela ilha. Ah. Fogo. Eu tenho que apanhar um... Um... Totaruga destes. Fogo. Minha alfa. Doces. Me alfa. Cuid certeza… Furo. Ok também. Deba faça... Que tava ali aquela ilha? Wow. Para aqui. Isso. Bora Mati. Já temos aqui a pedra. Vou entregar aqui a pedra este nele. Vou deixar-te receber todas as sabias. Já ganhamos outro mapa Zex. Temos aqui outro mapa Zex. Quase que aposto. TUMBA!!! E para a ilha quatro. Também andas aqui Zex. E eu quero ver se apanhar o Mewtwo. Não sei se aqui é Mewtwo ou se não. Vai, deixa-me só ver umas cenas. Eu tenho que ir à bag. É isso. Encha um fã... O que? Isto é onde eu estava? Quatro e cinco. Que caralho, Zé. Está esmazém, maluco. Ó. Ótimo. A vozinha aqui, né? Isto é para ter nós Pokémon ali. Ei, tínhamos ali uma rocha, Zé. O que é aquela rocha? Olha um Star Piece, está-se bem. Agora... Temos ali uma Poké-Bolasita. Estar Dust. O que isto vai dar? Asphalt Cave. Uuuu, que é isto é? Os Pokémon são novos. Os Pokémon são novos. O que é isto? Uou, 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 uou. Isto é aquelas cenas muito tamanhosas, né? O que é que é uma cena? Onde é que eu vou? De cair aqui, né? Tô-te a ir no outro lado. Ah, Martínez. Já te lixaste, meu. O que foi? Deixa-me entrar aqui. Um Zubat. E aqui vai dar um 1. Ui, vai dar aqui. Ui, calma. Ei lá. Ei, isto é aquela cena que a gente anda a ir para aqui a patina. Merda, não dá a vir por aqui. Tem que ir para o outro lado. É o outro espelho. É o outro gelo. Ok. Isto é o fuck, mano. É mesmo isto. Vamos. Pur Restore, bom. Isto é bom. H&M. O que é isto, pá? É isto mesmo, Zé. Ai, eu gosto de estar isto aí. É. O que é isto? 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 Vai estar? O que é isto? Mas se bem, a gente vai-te aos todos. A gente vai-te aos todos, pá. A gente dá feita eles todos, pá. Ou, ou. Não. É já. É já, Zé. Este é já andar. Ou, assim para andar? Ou, ou, espera aí. Para bater a encarre ... Um duplo por a vertical ! E agora ? Mas ... Este é um duplo ! Oh, estão-nos isto? Oh meu. Sério? É só isto? Ah, vou fazer aqui. Ei, não há mais nenhuma cena aqui mano. Por que nem que eu vou apanhar assim? Óh. Acho que não há mais nenhuma cena aqui. Ei, não há mais aqui, não há mais nada. Não é até aqui, Matinho. Não, não era para aqui. Fogo por cima. Vamos para a 5 Anselm. Isto é a 5? Isso é a 5 Anselm. Mas o que a gente faz aqui na 5? Deixa eu ver só aqui uma coisa. Map. Olá. Isto já tem qualquer coisita aqui. Isto já é maiorzinha. Isto já é maiorzinha. Estás entrando estas todas para aqui? Deixa para onde isto vai aqui. Oh, é nível 8 mano. Eu caí logo a frente desta gás mano. Uh, nível 50. Oh, está a ficar poderoso isto aqui Zez. O que é que se passa? Para aquele lado? Não é 50 também? Vamos falar o que é que tens para aqui. E é 48 Zez. Ai que caralho Zez. Isto aqui está a ficar potente. Opa. Não é outra? Ah, vamos lá. Hum, é... Imam. Isto é do Bolt mano. Isto é do Pokémon Gold. Ai! Ai, Jesus! Mas é tudo feito-se aqui? Ai, pois é, que é isto? Pidgeotto? Estou no nível 48 e ele não foi? Vou deixar ela continuar. Ai, caralho! Esses caras estão bem da fortes, mano. Que é isto? Oh, Pidgeotto! Vai para o número 62, é bem. Então, agora tem um Miro Move. Este é um Miro Move. Não quero. É. Não. Ah, falhaste. Eu não acredito, pá. Isso. 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 Bem, Martins, bem. Mais uma caverna. Lost Cave. Ai, que é isto? Ui. Mãe. Estou ganhando três portas. Deixa eu ver. Ah. O que é isto? Tem de entrar nesta. Uou. Tem de entrar nesta. Ah! WTF? Nossa, eu tinha que dar as portas certas, né? Atuja só isto? WTF? Espera lá isto? Calma. Ah mano, foi! Oi! Foi no next mano! Ah! Isto é nova! Calma que isto... Nato! Estão a vir entrar numa ganda paranóia aqui, Zexo! Pô no next... Não, não. Pô no next mano... Que chato mano! Ah não mano Fonix Agora qual é a porta? É esta Suponho entrei mano Ah mano Fonix Uma para cima Agora entras na mesma Ah Fonix Acima entras na mesma Cia Incense Ia Fonix Que é isto mano esta é caverna demoníaca mano Este vai ter cocota outra vez Aqui Teres a mesma Esta é nova Zez Ui 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 Futei com o corte Então uma Duas, três, mais em frente Mais em frente Em frente não dá Aqui, aqui, aqui Viras aqui, também não dá Fonix Aqui, desce para baixo Viras esta Vais ter que o corte outra vez Ah que caraças Vais em frente Agora Viras nesta Ui, até agora Ui O que eu quero encontro Ah fogo mano Então De frente Mas tem que o corte Não podes ir em frente Vira, para baixo Viras nesta Ah mano Qual é que foi a porta que eu entrei meu Fui em frente Agora virei naquela Portanto se virar nesta Vou ter cocota Sim 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 Quato Mas estou tudo confuso Espera Era assim Agora travas aqui Ias em frente Ah nesta em frente Vais em frente outra vez Não Foo Nisso é da mesma zé O mesmo vai das cocotas zé Oh jesus Aqui Vais ter cocota É nesta em frente Aqui é em frente Agora aqui E nesta Vais ter cocota Ali é em frente Vais ter cocotas zé 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 Aqui. Frente. Iras aqui. Vais para baixo. Veste aqui o quadro. Aqui. Aqui. Entras aqui. Não. Já te enganaste. Ué. Epá fú. Nicos és. Que é isto? Isto é Lost Cover na keys és fú. Nisso que é esta cena. Bem vou gravar ses. Fú. Nisso meu. Esta é Lost Cover na keys és nossa senhora. Vamos ficar por aqui pessoal. Espero que tenham gostado. Para dar um vídeo de todos e tchau. 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 Tchau.